Oi pessoal, tudo beleza com vocês? Hoje eu tô aqui, como vocês podem ver, num cenário novo e eu tô aqui pra fazer uma review do filme maravilhoso que eu assisti recentemente demorei um pouquinho pra assistir, demorei, mas assisti que é Frozen 2 Gente, que filme perfeito, sério não tem como a Disney decepcionar, na verdade não tem como, Disney é fantástico, é fenomenal eu vou contar pra vocês o que eu achei do filme mas antes, teve três músicas em especial que eu gostei muito, que foram elas a primeira que eu amei, eu achei perfeita e apesar de ser um pouco misteriosa e a melodia combinar com o ritmo ai, muito perfeita e a letra dela é fenomenal eu gostei também porque ela diz muito sobre personagens, sabe? eu achei isso muito legal inclusive todos os musicais são assim, né? tá aí o motivo de eu gostar tanto de um musical outra música que eu gostei muito foi aquela show yourself I'm dying to meet you show yourself I love me! eu tô começando a aprender as músicas agora porque até então eu não tinha ouvido as músicas ainda então eu ainda tô pegando o ritmo pra poder aprender mas essa música é linda é perfeita é uma das minhas preferidas porque a letra foi a que mais falou comigo inclusive mais do que Into the Unknown essa foi a que mais mexeu comigo porque parece que a história toda tá envolvida nessa música, sabe? essa música foi feita pra contar história uma história numa música que é aquela fase da Elsa de descobrir quem ela é e quando ela finalmente descobre porque ela encontra com a mãe dela e a mãe dela fala que ela era aquilo que ela tava procurando, sabe? tem uma parte da música que fala exatamente isso e é muito emocionante essa parte é muito linda eu adorei achei fantástico uma outra cena que eu gostei muito também que tem uma música que eu achei perfeita inclusive referências de clipes dos anos 80 é aquela música Lost in the Woods véi, é muito lindidinha essa música essa música eu achei muito fofa porque tipo assim ela é meio romântica, sabe? mas é fofa é aquela tipo a música da Bad quem nunca se sentiu assim, né? na verdade todo mundo já se sentiu na Bad mas é muito fofa é muito fofa e o Christophe cantando tava muito parecido com o Queen tem uma parte lá que é muita referência de Queen não sei se vocês perceberam mas é muita referência de Queen sério eu fiquei assim apaixonada com esse clipe agora comentando sobre o filme, né? eu gostei muito do filme gente, sério eu achei que contou muito sobre o amadurecimento dos personagens o Olaf tipo tava todo bonitinho com aquela coisa de você sabia? você sabia? tá aí que eu fui entender porque tinham aqueles aqueles aquelas montagens com o Olaf no cinema, né? de você sabia você sabia agora eu entendi porquê porque o Olaf tava todo se sentindo Wikipédia nesse filme mas eu gostei muito que teve essa essa dinâmica, né? pra mostrar o quanto que os personagens amadureceram a Anna também eu achei que ela amadureceu bastante a Elsa com essa coisa dela de ir atrás pra descobrir mesmo a história o porquê que ela é daquele jeito e tipo conhecer mesmo a história dos pais delas eu achei muito legal gente, sério então assim, gente obrigada pra vocês que assistiram o vídeo até aqui não deixe de deixar o like se inscrever no canal e comenta aqui nos comentários aqui embaixo qual foi a parte que vocês mais gostaram do filme de Frozen tá bom? muito obrigada por terem assistido e até o próximo vídeo, hein? tchau!